O que vocês querem? Eu vou gravar para vocês, tá bom? Agora eu vou gravar uma estruzadinha, daqui a pouco eu volto, para todos os dias que a gente vai jantar. Primeiramente a gente vai jantar, só para todos os dias que a gente vai ficar muito frutando, porque assim, está mais liso, gente. Daqui a pouco eu volto. Eu vou gravar aqui a sanguinhão agora, eu vou gravar depois com a sangue, eu vou gravar depois do rio. Então, vou deixar de mim, enquanto eu vou organizar as coisas, você não passou, agora. Eu vou gravar um pouquinho aqui, e eu vou gravar aqui um pouquinho, que eu já não sei para você. Então, é isso aí. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, depois eu vou gravar para todos. E é isso. Eu vou gravar no papel, eu vou gravar no jardim, Uhum, estou vendo aqui o que eu posso fazer aqui. E aí, Seguinte e agora, vou colocar aqui uma sopa, para esquentar. Só para ver um pouquinho, duas pontinhas. Deixa aqui, vamos ver o que os caras que eu tenho. Você vai? Vou pegar as minhas coisas aqui, tá bom? Eu vou botar isso. E eu vou botar isso. Vou botar isso. E aí, só vamos poder ver lá, já vem aqui, gente. Que chato. E aí, gente, ó, eu coloquei a sopinha aqui na TV, né, ó. É assim, ó, a sopinha de bebê não se comprando. Eu tenho um vídeo aqui no canal, gente, eu sou a sopinha, tá? Isso é cobre, ó. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Adoro. Então, é isso, amor, eu só coloquei a sopinha com o meu outro, eu vou entrar, eu vou deixar o meu outro vídeo. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Então, é isso, meu amor, eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá bom? Já faz isso, gente, que eu vou ter de domar, que isso vai ajudar muito. Muito bom. Tô vendo aqui os desenhos, ué, não tem muito pra ver aqui não. E aí, eu vou colocar aqui, daí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, ó, esse é o meu nome, ó. Eu vou botar, é, eu já acordei, tô dizendo. Vou botar aqui também, acho que tem de melhor. Por enquanto, né? Tô pegando de mão, de mão, de mão. Tô pegando de mão. Tô pegando de mão. É porque, eu não vi o... O primeiro vídeo que eu fiz é... vai estar no comentário. Eu não sei como botar essa aqui, o meu primo Alan vai resolver que vai botar, viu, pegar ele. Isso vai falar que vai levar meus filhos, o meu dos festivos. a pista dahhhh comei, mas que foi o do lugar mas quanto a gente for lugar estamos aqui com uma nota igual a última terra de cima. não entendi foi nada, só sei que ganhou eu saio aqui para pegar uma coisinha, vamos ver que eu tenho 100 clima olha, que eu sei deixar bem like, eu mostro uma base bem essa ai mas ta bom né é uma base que eu fiz aqui, eu to jogando dentro da minha base depois eu vou pegar, é uma coisa que posso pegar, é um nível 8 eu consegui, é uma boa, é uma sorte da boa olha, eu não sei nem muito bem não, mas eu sei então eu vou começar a limpeza então eu vou começar a limpeza então eu comecei a pegar o meu quarto, comecei o meu quarto eu gosto de começar a fazer o sol, eu gosto de começar a fazer o sol, eu vou pegar uma coisa que eu vou pegar uma boa de ouro tenho que ver o sol para cima aí e depois que eu coloco uma vez que vai sair não esqueço do meu quando ela assiste, eu amo no dia Então, eu coloco o alençol por baixo, depois eu coloco o alençol na pele. Eu vou trocar tudo isso. E eu resolvi comprar a terra para uma segunda, que é um quarto do ano e um quarto do Miguel. Poxa, eu te falei só que o profeta está fazendo coisas. Eu achei muito legal, chegou muito rápido, porque são de boa tarde. Gente, está bugado. Eu não estou mexendo em nada. O que estou ganhando? Eu quero arrumar. Isso é isso aí que eu coloco. Eu vou arrumar. . . . . . Obrigada. Não entendi o que aconteceu. Eu sei que eu vou evoluir. Não entendi. Vai. Agora eu posso escolher. Olha gente. Não estou entendendo. Não estou entendendo nada. Eu posso botar mecânica rápida. Eu tenho um pouquinho. Eu tenho isso aqui. Parabéns do. Eu vou colocar no prévio também o vídeo para o canal. Muito bem simples mesmo. Muito baratinho. É uma decoração bem simples. Muito legal mesmo. Do que eu ia fazer. Estou quase conseguindo ela. Estou quase conseguindo ela. Gostei! 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 O cara, ele é muito bom! Gostei! Gostei! Os empeatos continuam por ali na cama, com a igreja que ela mais gosta, com a igreja que ela mais gosta. E eu também deixava ela fazer as coisas para ser um exercício do exercício dela também. Então eu vou só me desmoralizar. Os empeatos vão passar para a penteadolagem, mas vão ganhar o projeto com o futuro. Não, eu quero aquele mostrão. Não, mano, eu quero esse mostrão. Só sei que eu vou cair esses mostrões. Um... 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 É o futeiro. que vai ter uma figurinha também então fiz uma limpeza leve mesmo só aspirei e passei o móquio 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 hein depois que passei no banheiro o banheiro teve uma limpeza uma pouquinho mais de calhada no banheiro mesmo pareceu muito apertadinho então eu não gosto muito de ver que lavar ensinava eu costumo irn só fazer limpeza leve de sanitário e de sal mas talvez eu comecei a limpar um pouquinho melhor mas foi bem rápido também então a gente estava fora estímulou no navio vários limpezes amarelos que estavam por aí e depois eu coloco tudo em lugar. Eu uso uma esponja nova, pequena, corta do almeio, passo para a parte do gancho do sanitário, e depois eu jogo fora. Eu não, tipo, manujando nada no vaso do sanitário, não. Depois eu jogo o gancho da tirela e peguei o chão e o gancho da tirela e peguei o chão também. É, tá bom. É, tá bom, tá demais. É, tá bom, tá demais. Comprar o cigarinho, tô jogando água mesmo e limpando, não foi nada muito pesado, não. Depois, aí, secei o vaso com papel mesmo, higiênico, e passei um pouquinho de alto de gel, para secar mais rápido. Porque isso vai ser muito usado na parte de cima. Então, assim, eu fiz o gel mesmo rápido, e fiz o gel, e vou pegar, quase, 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 daqui, aqui. O que é aqui? Tô vendo aqui o que é? Hummm, Um, E aí? gente? Saúl O que é que é isso? São moínas. São moínas. São moínas e moram em as minhas. Depois eu passo curtir aqui. Eu posso passar para aqui? Eu passo para você,iro de um minutinho, encarar a câmera. Ah, mas espera aí. Acho que é uma todavíasmara e acho que é mais enorme, depois que só as crianças, uma menina, um cabelo de conte, um cabelo de önce, depois que a pessoa... Uma parcinha eu já pego no corredor, Não sei por que tem dinheiro aqui. 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 Não sei por que... Não sei por que tem dinheiro aqui. Não sei por que tem dinheiro aqui. Não sei por que tem dinheiro aqui. Não sei por que tem dinheiro. Não sei por que tem dinheiro.